Olá, galerinha da terceira série do Ensino Médio, sejam bem-vindos à aula de Língua Portuguesa. Hoje falaremos sobre o Modernismo, a segunda fase. Vocês já tiveram uma aula com a professora Dani e nós daremos sequência ainda sobre esse assunto, o Modernismo. Então vem comigo, vem comigo, eu sou o professor Ivaí e vamos então às expectativas de aprendizagem. Ler os romances da segunda geração modernista brasileira, utilizando diferentes estratégias de leitura como mecanismo de interpretação de textos. Refletir sobre a prosa da segunda geração do Modernismo. O Modernismo, uma mudança com os padrões vigentes da literatura, uma quebra de ruptura com a literatura parnasiana realista, traz uma nova perspectiva de escrita e uma manifestação diferenciada. A literatura no Brasil, portanto, o Modernismo, inicia de fato com todo fervor a partir da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo em 1922. Pois bem, as fases do Modernismo. Hoje, especificamente, falaremos sobre a segunda fase. De 1930 a 1945, havia, nesse momento, uma grande preocupação social e uma tendência à introspecção. Em 1930, o contexto histórico, vivíamos uma ditadura do governo Getúlio Vargas. E a literatura, portanto, voltada às questões universais do homem e aos problemas da sociedade capitalista. A segunda fase, ela é marcada inicialmente por uma fase regionalista. Era a preocupação com a valorização do Nordeste, e isso devia-se à parte, ao deslocamento do eixo econômico e cultural para o Sul. Decadência da indústria açucareira, e isso, claro, no Nordeste. Esse regionalismo também nos revela o drama da seca e das retiradas. Então, as famílias eram obrigadas, por uma questão de sobrevivência, a saírem do Nordeste. A submissão do homem ao latifundiário, a ignorância e as mazelas políticas da região Nordeste. Então, essas são algumas evidências, algumas características mostradas nesse período literário. A ignorância desse homem, que muitas vezes se colocava muito subserviente, vassalo aos donos do capital, aos latifundiários. O marco inicial do regionalismo, nós temos a obra Bagaceira, de José Américo de Almeida, que, escrita em 1928, ela é introdutora do romance no país, o regionalismo. O enredo do romance trata-se das questões do êxodo, a mudança de lugar, os horrores gerados pela seca, além da visão brutal, autoritária do senhor do engenho, representando a velha oligarquia. Novamente aqui, reforça-se a subserviência, a vassalagem do homem simples, do sertanejo, a essas oligarquias. Também, Raquel de Queiroz, o 15, nesse romance, a seca começa a avançar e a falta de pasto para o gado, alguns fazendeiros resolvem soltá-los à sorte. É o que acontece na fazenda de Dona Maroca, em Quixadá, onde Chico Bento trabalhava. Sem dinheiro para a passagem e sem apoio do governo, a família tem que fazer o percurso de Quixadá até Fortaleza a pé. Então, vejam vocês, o 15 da Raquel de Queiroz também retrata esse período de uma grande seca no Nordeste, em que as famílias, em busca de sobrevivência, eram obrigadas a partir em retirada, sair do local onde já viviam, onde eram acostumados, em busca de uma vida melhor. Finalmente, um grande clássico do regionalismo de Gracieliano Ramos, Vidas Secas, que também trata dessa mudança, dessa retirada. É o êxodo da família do Fabiano, com a sua senhora, a Cinha Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho, e também a Cadela Baleia. Um romance muito interessante de se conhecer, para saber o que ocorreu, quais foram as vivências, o sofrimento dessa família nesse período de retirada em busca de uma vida melhor. E hoje, quero também falar sobre a prosa urbana, que está bem específica na atividade da nona semana, sobre o Érico Veríssimo. Trazemos aí o Resto é Silêncio, que representa a sua obra urbana, O Tempo e o Vento, uma obra histórica, e Incidente de Antares, que apresenta um realismo fantástico, mas tem um cunho muito forte e político. Portanto, a obra dele, dividida em três grupos, o romance urbano, o romance histórico e o romance político, ao qual falaremos. Incidente em Antares. O incidente, que se vai narrar, é de que Antares foi teatro na sexta-feira 13 de dezembro do ano de 1963. Tornou essa localidade conhecida e, de certo modo, famosa da noite para o dia. Bem, mas não convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível, a história de Antares e dos seus habitantes, para que se possa ter a ideia mais clara do palco, do cenário e, principalmente, das personagens principais, bem como da comparsaria desse drama talvez inédito nos anais da espécie humana. Então, essas são as palavras do próprio Érico Veríssimo ao analisar, ao apresentar o incidente em Antares. Então, vamos ver um pouquinho. Da obra de Érico Veríssimo, Incidente em Antares. Minha querida Antares, prepare-se, porque aqui vamos nós. A incrível história de sete mortos que fizeram uma revolução no mundo dos vivos. É um juízo final. Temos aí a obra Incidente em Antares, só para vocês terem uma noção do que se trata. É uma obra-prima do realismo fantástico. Na primeira parte, apresenta uma acomodação política entre duas famílias políticas, Campo Largo e Vacariano. Então, mediante uma ameaça comunista, segundo eles, fazem uma aliança para enfraquecer o movimento da classe operária que reivindica os seus direitos. Olha só que interessante isso. Uma classe operária que reivindica os seus direitos e duas famílias que antigamente eram rivais politicamente se unem para combater essa ameaça, que eram simplesmente trabalhadores lutando pelos seus direitos. Incidente em Antares conta a história, portanto, de sete mortos que não são enterrados em virtude de uma greve geral. Eles vão à praça da cidade reivindicar o seu sepultamento. Eis aí como fica fácil entender o realismo fantástico. Mortos que agem normalmente como seres vivos e vão reivindicar o direito de serem sepultados. E, para isso, eles são obrigados a fazerem declarações bombásticas sobre um contexto político que envolve corrupção, comunismo, falcatruas na administração da cidade e polícia local. E a obra se encerra, claro, como sempre, para abafar o caso. A imprensa vem para mostrar. Mas só que esse grupo político vão maquiando a situação e chega ao consenso e convence a imprensa de que não passou de uma grande histeria local. Vejam só. Sobre o modernismo segunda fase, ficam, portanto, as dicas para vocês estarem estudando. Pesquisar sobre o contexto histórico da segunda fase do modernismo. Observar a temática abordada no romance regionalista. Observar os temas abordados nesses romances também urbanos. pesquisar sobre o realismo fantástico. E, especialmente, analisar as questões políticas abordadas na obra Incidente em Antares. Lembre do contexto histórico, 1930, 1945. Essa obra de 1963, o relato do incidente que aconteceu na cidade. Então, nós vivíamos um período político de repressão, de autoritarismo. Então, isso é muito importante vocês estarem fazendo essa comparação e aliando a literatura ao contexto histórico. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que esses 10 minutos possam incentivar os seus estudos, a sua pesquisa, aí na sua casa. Forte abraço. Fui! Tchau e obrigado! Tchau e obrigado!